Música Os primeiros passos para o futuro já foram dados. Os irmãos Mariana e Felipe Oliveira se formaram em engenharia de produção pela Fundação Educacional de Divinópolis. Uma conquista comum, se não fosse por um detalhe. Os dois jovens são surdos. História que o intérprete e funcionário da faculdade, Renan, vai nos ajudar a contar, começando pela escolha da profissão. Ele tinha optado por uma área da computação, mas aí depois ele foi ver melhor, não era o que ele queria, não era o que ele gostava. E ele optou pela engenharia de produção porque é uma base que ele tem conhecimento mais amplo, um conhecimento mais geral de todas as matérias. A engenharia de produção era melhor o curso porque é um curso novo, tem mais mercado de trabalho. No início não foi nada fácil, mas os dois buscaram aprofundar o conhecimento com a ajuda de estágios. E não foram poucos, queriam conhecer as demandas da profissão na prática. Ele foi percebendo e anotando as coisas que ele ia aprendendo lá. Os irmãos fizeram o curso normalmente. Contando sempre com o apoio dos intérpretes, eles não pularam nenhuma etapa da graduação. Apresentaram trabalhos, participaram de congressos, seminários. O ótimo entrosamento com a turma também ajudou muito. Eles foram muito bem aceitos, faziam trabalho com a turma, saíam juntos, iam para as visitas técnicas juntos. Então eles tinham um relacionamento muito bom com a turma, com os professores, com os funcionários da instituição. Durante cinco anos, os irmãos estiveram em todos os cantos da instituição. Em salas de aulas, em laboratórios como este e também nas áreas externas. Por isso, 60% dos funcionários tiveram que aprender Libras, para que os alunos pudessem aproveitar ao máximo a rotina acadêmica. O Renan, nosso intérprete nesta reportagem, foi um dos funcionários capacitados. E hoje, praticamente domina a linguagem dos sinais. Com a ajuda dele, perguntei aos novos engenheiros sobre os planos para o futuro. Ela pensa em ir para o mercado de trabalho, para trabalhar na área de engenharia de produção e crescer profissionalmente nessa área, que é o que ela escolheu para a vida dela. Ele prefere, ele quer escolher, ou talvez pensar alguma coisa na área para voltar para tentar ajudar a sociedade, a comunidade surda, ajudar a crescer dentro das empresas também. A dedicação e empenho foram fundamentais para a conquista desta etapa, mas eles lembram que o apoio da família fez muita diferença. Agora formados, estes dois jovens são mais que engenheiros de produção. São também exemplos para outros estudantes. Que assim como eles, o surdo consegue, tem oito surdos que estudam aqui mais ou menos, que estão crescendo, estão aumentando o número de surdos dentro do ensino superior, que ele acha isso importante. Então, eles sendo os primeiros, ajuda a divulgar isso, ajuda a ampliar, que o surdo também é capaz. Se para a instituição de ensino foi uma novidade ter alunos especiais, agora já não é mais. Foi um aprendizado para a instituição, para os professores, para a coordenação, para eles, para os próprios alunos e para os colegas, em geral, porque eu acho que traz essa questão da inclusão, do respeito ao próximo. Então, acho que isso também é bom para os outros alunos perceberem isso. Mas o mais importante é que eu acho que fica, e aí um pouco com a visão mais sociológica, é que se você não muda, isso ficou muito claro para a gente, se você não muda o meio, e você não modifica o modo das pessoas pensarem, não tem como você fazer a inclusão. A inclusão não é uma coisa que a pessoa vai se incluir. O meio tem que mudar para ela se incluir. Eu acho que a gente está conseguindo isso na instituição. Eu fico muito satisfeito com isso. Eu acho que a gente está conseguindo isso. E aí